Prepare-se para uma montanha-russa emocional cheia de traições, alianças inesperadas e um mistério intrigante. Nesta história, seguimos Zhang, uma jovem que perdeu a voz após um trauma devastador, sendo jogada em um turbilhão de intrigas familiares e corporativar. Enquanto luta pelo legado de sua mãe e enfrenta perigos inimagináveis, ela encontra um aliado improvável em Gumin, Zhang, um CEO enigmático, com seus próprios segredos. Será que Zhang conseguirá virar o jogo e encontrar a justiça que tanto busca? Não perca nem um segundo deste drama intenso e surpreendente. Seja bem-vindo ao canal dos filmes nostálgicos. Antes de começar a história já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Uma mulher está na beira de um prédio, contemplando acabar com sua vida quando seu telefone começa a tocar. A filha da mulher grita desesperadamente procurando por sua mãe, correndo por todos os lados para encontrá-la. A mulher atende ao telefone e, desesperada, implora para que a pessoa do outro lado a deixe em paz, chorando e suplicando para não ser mais forçada a fazer nada. A pessoa do outro lado do telefone quer que a mulher morra e a mulher está disposta a ajudar terminando com sua vida. A filha da mulher corre para fora do prédio quando de repente ouve algo cair atrás dela. Um calafrio desce por sua espinha ao olhar para trás e vê sua própria mãe morta. A filha grita de dor e tristeza quando de repente acorda. Era um sonho. A menina agora está adulta e sentada em sua cama. Ela vê um jornal ao lado da cama e o coloca de volta na mesa de cabeceira. Ela vai se arrumar e toma um banho. Depois de se vestir, ela caminha até seu destino quando, de repente, uma mulher de meia idade a para e sai do carro. A garota Zan olha para a mulher e usa linguagem de sinais para se comunicar, pois Zan é mudã. Após testemunhar a morte de sua mãe, Zan ficou muda devido ao transtorno de estresse pós-traumático. Seu pai se casou com sua amante e trouxe uma enteada de idade semelhante. Zan pergunta à madrasta o que ela está fazendo ali e diz que não é bem-vinda. A madrasta informa que está ali para falar em nome de seu pai, dizendo que o grupo Xin Liang encontrou dificuldades financeiras. E Zan deve se livrar de alguns ativos inúteis, incluindo a escola de educação especial que ela frequenta. Zan fica furiosa, pois foi sua própria mãe quem fundou a escola e nunca pertenceu ao grupo de seu pai. A madrasta, de forma arrogante, diz que a terra onde a escola está localizada pertence ao grupo. Zan deve obedecer à decisão de seu pai. A madrasta propõe que Zan vá se encontrar com seu pai para conversar, já que não se vêem há muito tempo. Zan concorda em ir ver seu pai e entra no carro da madrasta enquanto elas seguem para o destino. A madrasta estaciona o carro de forma suspeita em um estacionamento aleatório, o que confunde Zan. Ela pergunta se há algum problema, quando de repente alguns homens saem de seus carros e começam a usar um pano para fazer Zan desmaiar. Ela tenta lutar, mas não consegue por ser muda. Depois de conseguir, a madrasta dirige o carro, embora com o corpo da enteada no banco de trás, como se nada tivesse acontecido. Zan acorda em um lugar desconhecido, que parece ser um quarto de hotel. Enquanto isso, a madrasta encontra um homem com aparência de gangster e seu comparsa ao lado. A madrasta entrega um cartão ao homem e diz para injetar capital no grupo Zang, em troca de algum tempo com sua enteada. O homem fica animado e vai ver sua enteada. Em outro quarto, um homem chamado Gumin Yan tem seu jantar entregue. O homem, com aparência de gangster, entra no quarto onde Zan está presa, mas ela não está lá. Há uma corda improvisada que leva para fora da varanda, e o homem corre para dizer ao seu comparsa para ir atrás da garotã. Quando eles saem do quarto, Zan sai do armário e deixa o local. Mas de repente, encontra um dos comparsas do gangster que começa a persegui-la. Enquanto isso, Gumin Yan descobre que o jantar que lhe foi servido estava envenenado, e ele luta para respirar. Um homem diz a uma mulher que o servidor que envenenou Gumin Yan está esperando por ela lá fora, e ela vai encontrá-lo. Zan vê o mesmo servidor, e quando está prestes a pedir ajuda, ele a arrasta e a empurra para o mesmo quarto que Gumin Yan. Ela bate na porta, e Gumin Yan ouve o som enquanto luta para respirar. Zan escreve em seu telefone que alguns bandidos estão atrás dela, e Gumin Yan diz para ela sair. Quando ela está prestes a sair, ouve vozes do lado de Foran. Buscando uma fuga, Gumin Yan faz uma comoção, e Zan coloca a mão sobre a boca dele para mantê-lo quieto. Ela escreve algo na palma da mão dele, e de repente ele a levanta, arrasta-a para o quarto, e tenta forçar-se sobre ela. Um drone do lado de fora assiste a tudo. Zan consegue se libertar do aperto de Gumin Yan. Morde-o, e ele desmaiar. Zan foge do hotel infernal. Um repórter anuncia uma notícia de última hora. O grupo Suno anunciou um novo presidente. O que é uma grande surpresa para os cidadãos chineses. A notícia é chocante porque o grupo não foi herdado pelo herdeiro de segunda geração, mas sim pelo herdeiro de terceira geração. O neto mais velho. É relatado que Gumin Yan é o único filho do ex-presidente Gu Hong. Desde a infância, ele cresceu no exterior com uma vida misteriosa e discreta. Ao entrar no prédio, ele é questionado por vários repórteres sobre como se sente agora que seu parente assumiu a presidência do grupo Suno. Gu Ming Yan ignora os repórteres e segue para a sala de conferências, onde o conselho de diretores discute que Gu Hong Yu deveria ser o presidente, e não Gu Ming Yan, já que ele acabou de chegar do exterior. Gu Hong Yu, tio de Gu Ming Yan, diz que a posição não é importante e que o crescimento da empresa deve ter prioridade. Ele está preocupado que, se nomearem Gu Ming Yan como presidente, haverá muitas perdas. Gu Ming Yan entra na sala de conferências com seu secretário e senta-se como um chefe em sua cadeira. Ele pede para ver as informações e diz ao conselho de diretores que eles devem fazer a escolha certa agora. Eles devem votar pela aquisição do grupo Suno e ele pergunta se há objeções. Ninguém diz nada. Então ele declara que a votação pela aquisição do grupo Suno foi aprovada e encerra a reunião. Gu Ming Yan se levanta para sair, seguido pelos diretores, enquanto Gu Hong fica furioso com o poder que Gu Ming Yan detém. Gu Hong, o tio de Gu Ming Yan, é o responsável por colocar o drone fora do quarto de hotel quando Gu Ming Yan foi envenenado e quando ele estava forçando-se sobre Zan. Gu Hong agora está tramando algo maligno com aquelas imagens. Em uma mansão, Zan encontra seu pai e assim que vê sua madrasta, joga um sapato nela. Mas o pai de Zan defende a esposa e não acredita em sua filha. Zan pergunta ao pai se ele está vendendo a escola de sua mãe biológica e ele responde furioso que sim. Quando ela protesta, o pai diz para não mencionar o nome de sua mãe biológica em sua casa e a amaldiçoa. Zan fica furiosa e diz para ele parar. Mas ele lhe dá um tapa na cara e manda sair. Quando Zan sai, a madrasta age como uma criança assustada na frente do marido que lhe diz para calar a boca. Enquanto isso, Gu Ming Yan está em seu escritório e é informado por seu secretário que seu tio subornou o garçom para drogar sua comida e arranjou para que uma mulher fosse ao seu quarto. Mas essa mulher não era quem entrou em seu quarto. O secretário vai verificar novamente. De volta ao pai de Zan, ele pergunta à esposa se o que Zan disse era verdade e se ela realmente a sequestrou e a enviou para o quarto de um homem. A madrasta acalma o marido e diz que o senhor Kiju, o homem com aparência de gangster, sempre gostou de Zan. Então ela achou que seria uma ótima ideia juntá-los para que a empresa pudesse lucrar com o dinheiro de Kiju. O pai de Zan fica furioso por sua esposa tentar vender sua filha. Mas ela argumenta que ninguém vai querer se casar com Zan, já que ela é muda. De repente, a meia-irmã de Zan invade o quarto dos pais e mostra notícias de Zan na cama com Gu Ming Yan. Mudando para o escritório de Gu Ming Yan, ele é confrontado por seu tio, que o repreende por dormir com uma prostituta. Mesmo sendo ele quem armou tudo. Ele manda Gu Ming Yan renunciar ao cargo. E após um breve bate-boca com o tio, Gu Ming Yan informa que descobriram informações sobre a mulher com quem estava na cama e diz que Zan é sua noiva. Ele promete realizar uma reunião para esclarecer a identidade de Zan à mídia. Gu Ming Yan lê informações sobre Zan e descobre que ela é filha do grupo Zinan e de Song Yui, a assistente de ensino da escola especial. Ele descobre que Zan é muda e pede ao secretário para encontrá-la. O pai de Zan está furioso por sua filha ser rotulada como prostituta na mídia e sua esposa alimenta sua raiva. Alguém bate na porta de Zan e, quando ela abre, é sua madrasta e seu comparsa. Eles levam Zan à força para o carro. E Gu Ming Yan vê isso acontecer e começa a seguir o carro onde Zan está presa. Ao chegar ao destino, Zan é empurrada para o mesmo carro que o Sr. Kaju, que a aguardava. Quando ele começa a forçar-se sobre ela, Zan o chuta na virilha e corre para salvar sua vida. É então que ela encontra Gu Ming Yan. Gu Ming Yan começa a bater no comparsa que estava seguindo Zan e pergunta se ela se lembra dele. Depois de bater no comparsa com um bastão, Gu Ming Yan pergunta a Zan se ela quer fazer um acordo e se apresenta. Eles voltam para o carro dele e o comparsa informa à madrasta que Zan fugiu com Gu Ming Yan. De volta à casa de Gu Ming Yan, ele entrega um contrato de noivado para Zan. Ela digita em seu telefone e pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele explica que agora está sendo chamado de playboy com uma vida privada caótica na mídia e precisa da ajuda de Zan para limpar o escandalão. Ela concorda em esclarecer a situação, mas pergunta por que eles precisam ficar noivos. Gu Ming Yan responde que essa é a maneira mais eficaz e confiável que ele pode pensar no momento. Pois não só pode restaurar sua imagem, mas também a de Zan. Ele diz para ela olhar o contrato, pois há muitos benefícios nele. Enquanto ele fala sobre o contrato, Zan recebe uma mensagem e sai imediatamente. Zan vai à escola de sua mãe, onde parece haver um problema com os pais. Ela promete resolver todos os problemas deles e os pais concordam e pedem que, se a escola for fechar, eles sejam informados com antecedência. A diretora da escola está preocupada com as crianças se a escola for vendida, mas Zan a tranquiliza dizendo que cuidará de tudo. Zan volta para a casa cheia de tristeza. No dia seguinte, ela vai à casa de Gu Ming Yan e ele a recebe. Ele pergunta por que ela não se despediu ontem e ela revela que tinha algo urgente para fazer. Então se desculpa e diz que assinará o contrato de noivado que ele mencionou no dia anterior. Mas Zan tem uma condição. Gu Ming Yan deve comprar os direitos de uso da terra da escola de educação especial. Quando perguntado por que, ela revela que, se Gu Ming Yan quiser adquirir o grupo Zinan, ele pode comprar a terra onde a escola está localizada. Basicamente, é uma situação vantajosa para ambos, mas Gu Ming Yan não concorda de imediato. Quando Zan está prestes a sair, ela pensa em outra maneira. Ela usa seu charme para conseguir o contrato a qualquer custo. O contato físico surpreende Gu Ming Yan e ele pede a Zan para simplesmente falar. Gu Ming Yan concorda em comprar a terra após o término do período do contrato. Depois de assinar o contrato, Zan é oficialmente a noiva de Gu Ming Yan. Ele esclarece que não gosta de pessoas se aproximando demais dele. Mas se houver pessoas de fora por perto, elas devem manter uma distância de 20 centímetros. E se estiverem sozinhos, devem manter uma certa distância também. Ele também diz que ela deve se mudar para a casa dele e que agora está empregada na empresa dele. Ele enviará a programação de trabalho para ela. Além disso, ele diz para ela não entrar no quarto dele de jeito nenhum. Depois de um tempo, ela bate na porta dele e diz que precisa ir buscar suas malas. Mas Gu Ming Yan não permite. Quando ela pergunta por que não pode ir, ele diz que não há razão. Zan insiste que não tem nada no momento e até precisa de roupas para trocar. Mas ele diz que já providenciou roupas para ela. Ela vai para o seu quarto e diz à diretora que resolveu os problemas da escola. Gu Ming Yan envia uma mensagem de voz para Zan, dizendo a programação do dia seguinte. Que inclui conhecer o avô dele. O assistente dele entregará a ela um documento com precauções. Ela suspira e deita na cama. No dia seguinte, a dupla vai conhecer o avô de Gu Ming Yan. Gu Ming Yan apresenta sua noiva e o avô não parece muito feliz. Ele pede para falar com Gu Ming Yan, a sós, e eles saem. Ele diz a Zan para se comportar bem na frente da família. O avô repreende Gu Ming Yan por Zan ser filha do grupo Zang. Mas Gu Ming Yan não quer cometer erros, pois a identidade dela já foi revelada. O avô fica feliz que o treinamento de Gu Ming Yan não foi em vão. Após a reunião com o avô, Gu Ming Yan encontra seu tio, que continua chamando-o de filho ilegítimo. A história destaca como eventos traumáticos na infância. Como a morte da mãe podem ter consequências duradouras na vida de uma pessoa. No caso de Zan, isso a deixou muda devido ao transtorno de estresse pós-traumático. A trama é repleta de intrigas familiares e empresariais, mostrando como a ganância e a sede de poder podem levar a ações extremas. Como o sequestro e a manipulação de familiares, Zan demonstra uma resiliência impressionante ao enfrentar adversidades e lutar pelo legado de sua mãe, mesmo em um ambiente hostil e manipulador. A relação entre Zan e Gu Ming Yan evolui de uma aliança forçada para uma parceria baseada em interesses mútuos, oferecendo uma perspectiva interessante sobre como circunstâncias difíceis podem unir pessoas de maneiras inesperadas. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima!